Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Andréia Dias do canal de ideia. Então gente, o vídeo de hoje é uma reciclagem super legal aí. Se você tem garrafa velha aí na sua cara, garrafa de suco, de extrato de tomate, não jogue fora antes de você ver essas ideias de hoje. São quatro ideias com garrafas lindas, ficaram lindas garrafas, bem no estilo farmhouse que a gente ama. Então, não deixe de ver esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai a mais ideias de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, ative o sininho para o YouTube te informar que tem vídeo novo, me segue também lá no Instagram, gente, lá no Instagram, vai lá me seguir, que lá a gente consegue tirar dúvidas, bater papo, então não deixe de me seguir. Eu também tenho uma loja virtual com produtos maravilhosos, no estilo bem farmhouse, bem moderninho, no estilo farmhouse. Então dá uma passadinha na minha loja para você conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da minha loja para você ir lá conhecer os produtos de ideia. São vários produtos lindos, algumas coisas eu faço aqui, mas tem coisas que eu não mostro aqui, mas tem lá na minha loja. Então dá uma passadinha lá para você conhecer, tá? Sem compromisso, só para vocês verem como é legal a loja, tá, gente? Então dá essa força aí para mim e também comenta e compartilha, né, gente? Porque é muito importante o crescimento do canal. Então, assista esse vídeo até o final e, ó, vamos lá para o vídeo de hoje. Então, pessoal, aqui eu estou passando, vou passar o prime, né? Então eu coloquei aqui numa caixa de papelão para eu poder passar o prime, ó. É um prime spray, é muito legal para você trabalhar, mas você pode usar também, gente, a batida de pedra, ou aquele primezinho que a gente compra de artesanato também, tá? Tem essas opções, ou a tinta chalk paint, se você tiver por aí. Então, aqui eu vou dar duas de mãos desse prime. E nesse aqui, gente, eu já vou pintar de preto, também estou usando a tinta spray, mas pode ser tinta de artesanato, tá? É para ser mais rápido. Então, aqui eu já tinha, né, passado o primer, né? E vou pintar aqui com uma cor que vocês já vão ver qual é. É esse tom aqui, ó, de marrom. Esse tom foi eu mesma que fiz, tá? Eu misturei vários tons de marrom que eu tinha por aqui e fiz essa cor aí. É um marrom escuro, tá, gente? Então eu vou dar aqui duas de mãos desse marrom. Tá aqui, ó, tá sequinho. Dei duas de mãos. Essa garrafa é bem legalzinha, que ela tem um detalhe ali, gente, umas nervuras ali, que fica bem legal para fazer essa técnica que eu vou fazer. É uma pátina provençal. Então eu estou passando aqui a parafina, né, que é a vela, mas pode ser também cera, tá? Cera de carnaúba, qualquer cera que você tiver por aí. Mas eu uso a vela porque sai mais barato, né, gente? Aí eu passei em todas as partes onde eu quero realçar, tá? Os detalhes, né, que a garrafa tem. Aí eu vou dar duas de mãos de tinta branca. Aí eu venho espalhando com um pincel, depois eu tiro a marca com um rolinho, rolinho de espuma. E aqui eu vou pegar outra garrafa aqui, gente, e vou aplicar tinta branca nessa aqui. Vou dar três de mãos, dei três de mãos, né? Já tinha pintado aqui, já tinha dado três de mãos de tinta branca. Eu não mostrei porque é o mesmo processo da tinta marrom. Então, só aplicar, tirar com rolinho. E aqui, gente, eu tenho esse extenso aqui, que eu fiz, eu tenho um vídeo ensinando como fazer extenso. Eu fiz esse extenso aí de xadrez, né, pra me facilitar na hora que eu quiser fazer um xadrez. Então, se você não viu esse vídeo, é um vídeo bem antiguinho do canal, vou deixar o link desse vídeo aqui pra vocês nessa descrição desse vídeo, pra vocês irem lá, se vocês quiserem aprender a fazer esse xadrez aí. Aí, o que que eu faço? Eu pego meu pincelzinho pituar. O ideal é que seja com esse pincel, porque ele é melhor pra isso. Ou aquele pincel também onde cabe em amarelo, quadradinho, pode ser também, tá? Tira bem o excesso, vocês viram que eu tirei? É só uma sujeirinha do preto, ó. E vai varrendo assim, ó, como se tivesse varrendo mesmo. Com pouquíssima tinta, tá, gente? Que esse extenso, ele fica bem assim, larguinho. Então, se você botar muita tinta, borra. Então, é uma sujeirinha mesmo da tinta, certo? Aí, eu fiz na horizontal, né, agora vertical. Pra formar o quê? O tão famoso xadrez, né, que a gente ama aí na nossa pintura farmhouse, né? É um, é bem característico dessa decoração, né? O xadrez preto e branco. Então, eu quis fazer essa garrafa bem estilo farmhouse mesmo. Então, eu vou fazer, agora, entre o meio, o cruzamento, onde você cruza as duas linhas, você vem com essa outra parte do extenso, que eu também ensinei nesse vídeo, e dá batidinhas mais fortes, pra ficar bem acentuado mesmo, ó, o encontro, né, das linhas. Então, você posiciona o seu extenso justamente no encontro das linhas, pra você fazer essa formação do xadrez aí. Olha que lindo que ficou. E eu fiz isso em toda a garrafa. Não mostrei pra não ficar muito longo o vídeo. E agora, eu venho fazendo alguns detalhes assim, ó, como se fosse aquela ágata, né, que quebrou, rachou em alguns lugares ali. É uma imitação de ágata que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Então, eu pintei ali o gargalo de preto, né, e aqui eu vou fazendo algumas manchinhas. Vai ficar bem caracterizado mesmo no estilo farmhouse. E essa garrafa, gente, vocês podem, se você quiser até usar na geladeira, pode ser usado, só que você não vai botar os enfeites que eu vou colocar e vai vernizar com verniz mais resistente, com verniz vitral, ou uma laca chinesa, ou um verniz geral. O geral não é tão bom porque ele é amarela, mas pode ser o verniz vitral, que ele não amarela, né, o branco, e usar na geladeira mesmo. Só que aí você não vai usar, eu vou fazer uma decupagem, né, vou fazer uns enfeites nele, aí você não usaria. A decupagem até dá pra usar, tá, gente? Você permeabilizar com esse verniz bem, bem forte, dá pra usar na geladeira também. Só que não é o ideal, né? O ideal é que seja só pintadinho assim mesmo. E eu uso aqui como arranjo, eu uso como enfeite mesmo. Eu boto às vezes a tampinha, às vezes eu deixo só sem a tampinha, boto flores, né? No caso aqui eu posso usar um arranjo verdinho, fica lindo. E aqui, gente, eu peguei essa figura, tá, eu vou colar aqui, eu peguei no Pinterest, só você botar lá, figuras no estilo farmhouse, é, figuras farmhouse, que vai aparecer várias figuras, né, e você vai lá e você aplica, tá? Se eu achar, é porque eu vou flor imprimindo, gente, às vezes eu não salvo, eu vou, imprimo, mas se eu achar eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas é só você ir lá no Pinterest e procurar que você acha muita coisa linda lá, muitas figuras lindas. E aqui, gente, ó, eu vou posicionar aqui direitinho, passei cola ali de decupagem, vocês viram, né? Pode ser cola branca também, aquela cola cascoresa, qualquer cola branca escolar também serve, tá? Eu imprimi, gente, no modo a laser, tá? Eu não imprimo no jato de tinta porque é borra. Eu gosto de imprimir no, no, a laser, né? Eu vou lá na copiadora e peço pra imprimir, impressão a laser. Fica melhor pra gente trabalhar. Agora eu venho aqui, como eu vou usar pra decoração mesmo, eu uso só o verniz, é, o verniz acrílico à base de água. Então, ó, se você ainda não é inscrito aqui no canal de ideia, se inscreve aqui no canal, gente. Ative o sininho aí pro YouTube te informar, dá o seu joinha aí pro incentivo do canal, compartilha com seus amigos, pra poder mais pessoas chegar a esse vídeo, conhecer meu trabalho. Vocês me ajudam bastante fazendo isso, gente. Compartilhando esse vídeo, pra que mais pessoas cheguem aqui ao canal de ideia. Pessoas que, às vezes, o YouTube não entrega pra essas pessoas. hoje, mas se você me ajudar compartilhando o vídeo, dando joinha, o YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e ele vai, né, distribuir o vídeo pra outras pessoas. Então, me ajuda aí nessa, nessa minha jornada aqui, pra que eu continue, né, gente, trazendo ideias super criativas pra vocês aqui, gastando bem pouquinho, a gente decorar. Você pode usar também essas ideias aí pra ganhar um dinheirinho, gente. vender mesmo. Olha que garrafa linda que é pro lixo e virou uma coisa tão bacana assim. E você pode vender aí na sua cidade. Aqui eu enfeitei, né, vocês viram ali com rami, botei um lacinho com flores. E olha que graça que ficou a garrafa, gente. Se eu não comprar uma garrafa dessa, se você quiser, eu vendo na minha loja também. Não tem lá, mas eu posso, vocês conversando comigo no WhatsApp, eu posso fazer umas ideias dessa pra vocês também. E aqui, essa aqui, gente, é um outro tipo de suco, né, essas garrafas são de suco de uva. Todas três que eu tô fazendo aqui. E aqui eu pintei de branco, né, dei três demãos, agora eu tô fazendo essa, essa, né, tô enfeitando aqui, dando essa pintura aqui, fazendo com meu pincelzinho pituar, né, e fui fazendo a imitação da ágata também. Essa aqui já tem aquela parte ali que tem uns detalhes ali em cima, ó. Aí dá pra você fazer esse detalhezinho bonito. Também peguei no Pinterest, imprimi a laser, essa figura, né, da vaquinha. Vim com cola de decupagem, mas como eu falei, pode ser cola branca. Também você pode usar essa garrafa na geladeira, gente. Ou botar leite mesmo, ó, pra servir na tua mesa aí do café da manhã com leite, né. Olha que graça, que legal que fica. Você botar, é o leite, né, dentro de uma garrafa dessa, põe dentro da geladeira. Aí quando você quiser servir, né, na mesa, fazer uma mesa posta, bem legal essa ideia, tá. Então ficou bem parecido com aquele jarro de leite antigo, né. Eu achei, gente, parecido. Então aqui eu tô enfeitando o máximo que eu possa. Vai ficar mais bonito ainda, ó. Fazendo esfumado ali em cima com meu pincelzinho pituar. Aqui eu venho com meu chanfrado, né, o pincel de sombra. Fazendo aqui pra dar uma profundidade aqui na minha figura, né. Então eu tô fazendo esse chanfrado em volta da minha figura. E me diz aqui, gente, se vocês se interessariam de eu fazer um vídeo mostrando só essas coisas. É, como fazer um chanfrado, que tipo de pincel usar pra cada técnica. Então me diz aqui se vocês gostariam de ver esse tipo de vídeo. E aqui eu enfeitei com lacinho, né. Ficou bem bonitinho, né, gente. Olha que lindo. Aí na geladeira você não colocaria o lacinho, né. Aí aqui eu pintei a tampinha de preto, tá. Se eu quiser usar na geladeira. Então, gente, eu vendo também esse tipo de trabalho na minha loja, se você quiser, tá. Aqui, ó, vocês viram que eu passei a cera. Agora eu vim com o tom areia. Eu pintei de branco, mas depois eu desisti. Eu botei esse tom areia. Eu achei que ia ficar mais bonito com o marrom, né. Acho que ia ornar mais. E agora eu venho aqui, gente. Eu vou pintar, não, desgastar, né. Onde eu passei a cera. Só que você vem com muito cuidado. Por quê? Se você... Aqui é um vidro, né, gente. Então, se você passar com muita força. Você acaba tirando até a tinta marrom de baixo. E acaba parecendo vidro. Não é isso que eu queria. Eu queria que parecesse só o marronzinho que eu botei lá embaixo, né. Então, eu fui bem... Com a mão leve, né. Fazendo bem devagar pra poder não tirar as tintas todas que eu tinha colocado. Entendeu? Como é que eu tinha dado várias camadas de tinta. Então, eu consegui fazer sem pegar a parte do vidro. Então, eu fui bem devagarinho, tá, gente. Aí, aqui, eu vou dar alguns detalhes com marrom, né. O meu pincel chanfrado. Então, gente. Não tem como eu vir bem devagarinho mostrando a técnica de como fazer o chanfrado, né. Então, se você quer ver esse tipo de vídeo, você comenta aqui, gente. Ah, Déia. Traz pra mim aí. Eu quero ver como é que usa os pincéis. Como é que faz a decupagem. Com calma. Essas técnicas de artesanato. Se vocês quiserem um vídeo só disso, eu trago pra vocês. Mas só vou trazer se muita gente comentar aqui. Eu quero esse tipo de vídeo, Andrea. Traz um vídeo mostrando bem devagarinho, passo a passo, de como fazer um sombreado bem feito. Como usar o pincel pituar, né. Como fazer um extenso, né. Eu trago esse vídeo pra vocês aqui. E aqui, também, peguei uma figura do Pinterest e vim fazendo a decupagem. Eu posso mostrar também isso pra vocês com calma. Como fazer uma decupagem. Como não borrar um extenso, né. Porque muita gente tem dificuldade na hora de fazer um extenso. Então, como o vídeo aqui tem que ser muito rapidinho. Eu não consigo mostrar devagar pra vocês. Então, eu trago um vídeo só disso mesmo. Olha que linda que ficou essa garrafa, gente. Que show, olha. E a boca dela é bem larguinha. Então, dá pra fazer um arranjo muito lindo. Pra decorar a nossa casa aí. Gastando bem pouquinho. E pra você vender também, ó. Você que quer vender aí, quer ganhar um dinheirinho aí, ó. Vai vir agora Natal, né. Já tá perto. A gente pensa que não, mas já tá perto. Então, gente. O que que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um formato de coração no papel mesmo. E peguei o papelão. Arranquei aquela primeira camada do papelão. Pra ficar ali meio aquelas nervurinhas, né. Que tem dentro do papelão. Agora, eu tô transferindo o risco, né. Pro meu papelão. Vou cortar. Aí, vocês já vão ver o que que eu vou fazer com isso aí. Eu vou fazer aqui, no meu papelãozinho. Uma técnica do galvanizado. Que é muito usado também no estilo farmhouse. Eu vou pintar de cinza. Eu tô secando pra ser mais rápido. Vou dar outra de mão. E vem com esse meu... Minha tinta prata com a esponjinha. Eu vou batendo, ó. E dou só um toquezinho desse prata. E um pouquinho de preto, gente. Bem pouquinho mesmo. Só pra dar uma manchadinha no coração. Fica bem legal, gente. Essa técnica aí. Vou passar um verniz. Pra ficar impermeabilizado o papelão, né. E aqui, aquela garrafinha que eu tinha pintado de preto, né, gente. Eu peguei aqui uma juta, ó. Desfiei um pouquinho nas pontas. Vou colar aqui. No meio. Essa é bem simplesinha essa garrafa. Não me deu trabalho nenhum de fazer. Foi bem rapidinho. Fica tão bonitinha também, gente. Aí vem com a minha fitinha xadrez. Essa fita eu compro numa loja de artesanato, tá. Ela não é muito baratinha, não, tá, gente. Se você não quiser usar essa fita, você compra um... Aquele tecido Oxford, né. E faz as suas próprias fitas. Assim que eu faço. Quando eu não tenho dinheiro pra comprar essa. Eu vou e faço tiras com aquele tecido Oxford, né. Que é um tecido bem baratinho. Aqui eu vi que o coração ficou muito grande, gente. Aí eu diminui, tá. Eu dei uma diminuída nele. Eu achei que ficou muito bruto ali pra peça. Rolei. E vim dando uma enfeitadinha com o meu fio de rami. Olha só. Você fazer uma mesa, né. De um aniversário. Ou mesmo numa mesazinha. Num cantinho da sua casa. Aí botar uma garrafa dessa que a boca dela é bem grandinha. Ela é de extrato de tomate, tá, gente. Eu não lembro a marca, gente. Porque isso aqui eu até ganhei da minha cunhada. Que ela adora comprar esses... Esses extratos de tomate caros, assim. Eu não compro, não. Eu compro aquele de caixinha de treta parque, né, gente. Mas ela, às vezes, me compra e sempre me dá esses vidrinhos. Que ela sabe que eu gosto de reciclar, né. Então, mas olha, a boca dele é bem larguinha. Que legal que fica, gente. E olha aí na decoração como que ficou. Só demonstrei aqui pra vocês umas ideias de decoração. Mas, gente, eu espero muito ter inspirado vocês com esse vídeo de hoje. Se você gostou, como eu falei, já deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos. Me segue lá no Instagram. Vai lá na minha loja também conhecer meus produtos, gente. Tem coisas lindas lá na loja. Então, dá uma passadinha lá pra você conhecer. E prestigiar meu trabalho. Também, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Espero muito, muito, muito mesmo inspirar vocês aí com essas ideias de hoje do vídeo, tá? Um beijinho e fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti